É a Lua do Maria, numa terra de poetas, se está vivo até ao fim, é cantar-se com vitórias, e é que é que depois as orelhas, e libera a volta de chão para orelhas. Por alguém me acompanha, vidas tão cheias, por um tempo e corpos bem cheios. Já fui ao central, para ter roto e grédio, cada atalho do rio, mas iria-nos a frente, se não é de ser viver, isto é o palmo dos meus. É a Lua do povo, aqui se não é o palmo dos meus. Os palhos, com aquela marca, com parada em toda a taxa, e nos daram a luz da cultura, semearam a luz da cenoura. Por alguém me acompanha, vidas tão cheias, por um tempo e corpos bem cheios. Já fui ao central, para ter roto e grédio, cada atalho do rio, mas iria-nos a frente, se não é, isto é o palmo dos meus. Por um dia me acompanha, fumar, mas iria-nos a esperar, porque o hino humano inteiro, para ele chegar. Volte-nos ao central, barca do tigreiro, cantando do rio, vacia-nos a frente, De nós que se viveu, isso é o Tau-Tau-Muméu. Salva-Tau-Muméu, Salva-Tau-Muméu, Salva-Tau-Muméu. 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 Levado ao prêmio O bom trabalho O meu cobrado é todo o seu ánimo Tiago, o meu rato Que nasceu o mundo do meu jogo E equipe no mundo Até mais o mar e no meio Teve no nosso jogador Linh e o nosso amigo E equipe no mundo O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é?